Batalhão rodoviário, cavalaria, grupamento aéreo, batalhão de policiamento com cães. Pela terra ou pelo ar, dezenas de militares trabalham na operação que tem como foco principal o combate ao tráfico de drogas, armas e recaptura de foragidos nas rodovias que cortam o Estado. Nós estaremos unindo forças para colocarmos principalmente nas barreiras em todo o Estado e em pontos estratégicos na rodovia em que nós teremos policiais rodoviários e o Comando de Missões Especiais, principalmente através do CANIL, verificando ônibus, veículos em busca de armas de fogo, drogas, foragidos. Então essa é a intenção, é intensificarmos ainda mais as operações policiais militares com o objetivo de retirada de drogas, principalmente em ônibus, unindo essas duas forças, que é o Comando de Policiamento do Aviário e o Comando de Missões Especiais. Tem dia para começar e não tem dia para terminar. Essas ações serão realizadas nas 36 barreiras do Estado, em todas as rodovias e pontos estratégicos também, onde a inteligência é informar alguma rota de tráfego, algum ilícito sendo utilizado pelas rodovias. O lançamento oficial da operação foi na manhã desta terça-feira, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na Geo 080, que liga Goiânia a Nerópolis. A ação une o trabalho do Batalhão Rodoviário com as Forças Especiais, que compõem o CME, Comando de Missões Especiais. Nós estamos otimizando o trabalho policial de forma inteligente, utilizando os cães, o faro dos cães, para termos ações pontuais, cirúrgicas e com maior precisão, como dito pelo Coronel Godin, Comandante de Policiamento Rodoviário. Então é uma otimização de meios que visa, sobretudo, levar mais segurança, fazendo apreensões de drogas, armas e recaptura de foragida. Ainda segundo a Polícia Militar, só este ano já foram apreendidas 20 toneladas de drogas e mais de 6 mil armas de fogo. Com a ação integrada das forças nas rodovias estaduais que cortam o Estado, espera-se aumentar substancialmente este número. O faro aguciado dos cães ajuda na precisão e na agilidade do trabalho. Em todas as barreiras da Polícia Rodoviária Estadual, nós estaremos presentes, fiscalizando as malas, todos os apetrechos de passageiros de ônibus, de motoristas de caminhões, todos que, todo tipo de veículo suspeito, nós estaremos passando os cães de faro para detecção de substâncias que sejam entorpecentes. Durante o evento de abertura, também foi lembrada a Semana Nacional do Trânsito, que começa nesta quarta-feira. O Comando de Policiamento Rodoviário, aproveitando esse ensejo e essa oportunidade, vamos intensificar o patrulhamento nas rodovias com campanhas educativas em todas as barreiras, distribuição de panfletos, orientações, e também nas escolas estaduais. Então, essa é a maneira mais eficaz que nós estamos conseguindo atender lá do menor, do filho do condutor até o condutor nessas ações preventivas.